Gente do céu, eu tô completamente, completamente maluco da cabeça A Marvel, a gente, eu, cara, na moral, primeiro de tudo Mostraram no Torretino como Robert Downey Jr. e anunciaram Vingadores 5, Vingadores 6 E eu tô completamente louco, cara E assim, ó, primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas por não ter feito uma live ontem Eu acho que eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida No YouTube, no Twitter, no Instagram, nunca Nunca teve tanta gente me mandando mensagem Eu acho que compara com Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, né, no dia da pré-estreia A galera me conversando comigo Mano, que doideira Eu não fiz a live porque só o vídeo de detalhes de Deadpool que a gente soltou aí, cara Ontem, no meio da tarde ainda por cima, a gente levou 48 horas pra produzir Eu e a Dani, a gente não tem equipe, é só nós dois Somente fritando a nossa cabeça durante dois dias, cara Pra trazer um vídeo de quase uma hora pra vocês E aí ontem à noite eu tava só o pó, entendeu? Eu tava assim, ó, tipo assim, eu estava só vegetando Só, é, tipo, fotossíntese no meio da noite Pois é, eu estava completamente morto Não vai ter nada nesse painel da Marvel Com certeza Eles só vão mostrar datas novas, alterações Vão adiar Quarteto Fantástico Não vai ter nada Eu acho que nem tem problema não fazer Não, eu estava enganado E a maior revolução do universo Marvel Depois de muito e muito tempo Eu vi a galera surtando na internet junto comigo E, tipo assim, dividiu opiniões o Robert Downey Jr. como o Dr. Destino Não tá entendendo o que eu tô falando? Calma, se inscreve, deixa o like Porque eu vou trazer muito vídeo aqui no canal Não só de Deadpool 3, como de Vingadores agora também Se você parar pra pensar, foi anunciado que Vingadores 5 vai estrear no dia 1º de maio de 2026 É menos de dois anos pro filme estrear, tá? Ou seja, a produção já deve estar a todo vapor Ainda mais pra mostrar o grande novo vilão da Marvel pra Guerras Secretas Pra mudar toda aquela parada do Kang Que eu não curti tanto E você ainda pode falar Porra, nada a ver, tipo, iluminar o Kang e agora a nova ameaça Cara, tipo assim, se você estava imaginando que o Kang poderia ser uma ameaça A solução disso aqui é completamente simples Assista o final de Loki 2ª temporada E lá já vai estar escrito na nossa cara, estampado ali pra gente Que, literalmente, o Loki e a AVT conseguiram exterminar todas as ameaças multiversais do Kang Entendeu? Então, tipo assim, o Kang literalmente não precisa ser mais uma ameaça multiversal Porque a B-15 e a galera tá podando os Kangs em todos os universos E fechou, tranquilinho, tá matando, eliminou o Kang E por que você acha que é a primeira vez que temos essa conversa? A nova grande ameaça do universo Na verdade vai ser o grande salvador do multiverso Marvel Vai ser o Homem de Ferro de novo Só que eu acho que vai ser um Homem de Ferro de um outro universo Que está muito preocupado com o destino natural do multiverso Sim, eu vou trazer aqui uma teoria que eu pensei tomando café da manhã Enquanto eu sonhava, enquanto eu tentava dormir Enquanto eu acordei a 10 mil por hora O Gabriel é assim todo dia? Cara, eu sou uma pessoa completamente tranquilinha Calma, eu mal falo, mano, é sério, eu mal falo Exceto por momentos como esse que me deixa maluco Tipo, maluco mesmo Então, a minha cabeça está fervilhando de milhares de teorias Como que isso aqui pode acontecer? Porque eu tô vendo que tem uma galera que não curtiu o Robert Leonard Jr voltando Eu até entendo, cara Mas quando a gente tá falando do assunto multiverso Não tem coisa mais incrível do Gabriel que é youtuber nesse universo aqui E no outro Gabriel pode ser o Homem-Aranha, entendeu? Tem um universo em que eu sou o Homem-Aranha Então você pode imaginar que o grande salvador do universo principal Marvel Que era o Homem de Ferro Em outro universo pode ser o grande salvador do multiverso Só que ao mesmo tempo o maior vilão de todos Não tô com uma teoria aqui que envolve só apenas os quadrinhos de Guerras Secretas Mas uma teoria que envolve os quadrinhos de Guerras Secretas Os quadrinhos recentes aí do Loki Como o Rei das Histórias do Multiverso E também o Universo Marvel Minha cabeça explodindo aqui ao mesmo tempo também Então calma Eu tô precisando pra pessoa ter calma Dendo que é eu que preciso ter calma A Marvel tava meio que das pernas bambas Assim, ela não tava mais saudável possível Ela não tava lá erguendo 10 toneladas no braço aqui, entendeu? Ela tava assim, é, ficou uns bons meses sem academia Tá voltando Ergueu 5kg ali no braço Já ficou dolorido 3 dias Por que que eu tô falando isso, né? Tipo assim, ela precisava revolucionar esse grande anúncio Eu já achava que ficou aí, cara Uns bons tempos, hein? Filme de Vingadores pra gente Cara, vai dizer que não fez falta um filme do Vingadores Nesses últimos 4, 5 anos desde Ultimato Fez falta O filme dos Vingadores servia pra editar o ritmo do universo E juntar essa galera junto ali Pra ir desenvolvendo a grande história do universo Marvel Enquanto as histórias de cada personagem se desenvolvia Entre essa grande história Não teve filme dos Vingadores Começou a surgir 10 mil produções Uma indo pra tirar pra cada... Não ia pra nenhum lugar Eu fiz um vídeo aí no canal falando de 10 cenas pós-créditos E cenas assim Que tão desconectas Que não tiveram um desenvolvimento ainda Tipo, cara, cena do Shang-Chi E cadê a resposta daquilo lá? Pois é, não tem resposta daquilo lá E várias outras coisas, entendeu? Que ficaram perdidas em todo esse tempo Aí teve a crise dos roteiristas Teve a mudança dentro da Disney Mudou, reformulou tudo E agora o Kevin Feige precisava Ele precisava trazer aqui pra gente E ganhar a gente de novo Com um dos maiores anúncios que ele podia tentar fazer E mudar essa história do Kang Até por causa das acusações que o outro ator sofreu ali E a Disney desligou o cara completamente de tudo Não só a Disney Todas as empresas que o cara se envolvia praticamente E eles precisavam conquistar todo o grande público E manter a galera presa A melhor forma disso E a mais segura E o melhor marketing que eles podiam fazer Eles chegaram e fizeram, entendeu? É uma parada meio, tipo Jogar bem no seguro Trazer o ator que a galera mais gosta De volta Só que como uma variante de um outro personagem É E chamar os dois diretores Que fizeram, né Um dos Alguns dos melhores filmes que a Marvel já fez Capitão América 2 Capitão América Guerra Civil Vingadores Guerra Infinita Vingadores Ultimato Cara O Kevin Feige falou Mano, eu vou ter que pegar aqui E gastar meus bilhões E chamar a galera que eu tenho mais segurança Pra entregar o que os fãs querem E a gente tá falando de Irmãos Russo Robert Downey Jr. Voltando pra Marvel Tanto que em Deadpool 3 Wolverine Tem um spoiler ali Absurdo Que eu não quero falar Mas que apareceu nesse filme Que todo mundo surtou Cara O cinema surtou Todos os cinemas surtaram Todo mundo surtou Ninguém acreditou de aquilo acontecer Sim Tem aquele personagem Que todo mundo pirou Que apareceu E agora você pensa isso aqui Só que com o Homem de Ferro Como o Doutor Destino Como o maior vilão do multiverso E o melhor disso aqui Ia ser um No meu ponto de vista Ia ser um completo desespero Isso aqui Eu concordo que é um desespero Pra tentar trazer algo bom de volta Não vejo como algo ruim Eu tô completamente feliz com isso aqui Mas é o seguinte Ia ser um desespero Se quisesse trazer o Homem de Ferro de novo Cara Não é É uma variante Ia ser um desespero Se não estivéssemos falando aqui De multiverso Minha gente A coisa mais legal É o multiverso Multiverso É a parada da nostalgia A Marvel já trabalhava a parada da nostalgia Conectando as produções Soltou a minha aranha No Way Home Cara Nostalgia pura Mais de 2 bilhões Se não tivesse a pandemia No final No depois Ali no comecinho Depois da pandemia Ia ter passado Vingadores Entendeu Aí Deadpool 3 Tem nostalgia dentro da parada Sucesso Mesmo Tá indo Nas maiores Dos maiores filmes Mesmo sendo pra maior de 18 Uma quantidade absurda de gente Que não pôde ir no cinema E mesmo assim Tá sendo um sucesso absoluto Cara Todo mundo já sabia Todo mundo que já sabia Que assiste pelo menos o canal Que acompanha pelo menos um pouco Dos canais nerds Aí no Youtube Cara Já sabia Que quando anunciaram Vingadores Guerres Secretas Ia ser o filme Nostalgia Dentre todos os filmes Nostalgia Cara Mario fez sucesso Porque a nostalgia Todos os filmes que eu falei Que era nostalgia Deu muito certo Agora pensa O soprassumo Da nostalgia Vingadores Guerres Secretas É aquele filme Pra você botar todo mundo De herói que existe É pra você trazer o Ben Affleck Como o demolidor Com o traje preto Fazendo referência ao Batman Também Entendeu Eu acho que isso aqui É uma das melhores ideias Dito isso Essa é a minha opinião Sobre trazer os mesmos diretores E o Robert Downey Jr. De volta Jogou no seguro Jogou no desespero Jogou no que era O melhor marketing possível Só o título Vingadores Já faz um bilhão Eu acho que No meu ponto aqui Na minha opinião Você pode cagar e andar Pra minha opinião se quiser Eu acho que Só pra trazer os diretores Que fizeram os maiores sucessos Da Marvel E ainda trazer O Robert Downey Jr. Cara Na moral É quase 2 bilhões garantido Isso aqui é a segurança Pra Disney Que quer ganhar dinheiro de volta E a verdade É uma parada ali né De franquia muito boa Que voltou e vai dar certo Cara É isso Aqui pelo menos Até 2027 E cara O melhor de tudo Os diretores Lá quando estavam Divulgando Vingadores Ultimato Eles tinham Falado já Em diversas entrevistas Que eles falaram assim Cara E a gente só voltaria Pra Marvel Pra fazer Vingadores Guerras Secretas A gente gostaria De fazer Vingadores Guerras Secretas O filme que a gente mais Quer fazer Porque eles eram Fãs dos quadrinhos É Vingadores Guerras Secretas Aí os caras voltam Justamente pra fazer isso Entendeu Isso Vingadores Guerras Secretas Cara Isso aí me arrepia Porque os caras Fizeram Guerra Infinita e Ultimato Muito bom Muito Muito bom Cara É entregar a mesma coisa Só que um compote De Guerras Secretas Cara Eu já tô Completamente feliz Surtado Maravilhado Entendeu Sobre a aparência Desse cara aqui Eu acho que assim Não se preocupe Que é o Robert Downey Jr O cara gosta de mostrar o rosto Ao longo que os filmes Do Homem de Ferro Foi fazendo sucesso Cada vez menos Ele usava máscara Cada vez era ele mostrando O rosto Porque o cara Ele é o Homem de Ferro Né gente Ele é o rosto da Marvel Ele é a Marvel E ainda mais né Por isso tipo assim Você pode pensar Porra É a Marvel de novo Chamando um cara Que ela não consegue Viver sem ele né Porque Deixa mais forte que Ele é a Marvel Então tipo assim A Marvel não consegue Andar sozinha Sem o Robert Downey Jr É meio que isso também né Só que cara Eu fico pensando Doutor Destino nos quadrinhos Mas ele tem um rosto Completamente desfigurado Você pode pensar Vamos meter uma maquiagem No rosto dele Que ninguém vai reconhecer Mas só que Será que ele vai querer Fazer isso? O ator vai querer fazer isso? Por que? Quando não tá com a máscara Tá com o rosto todo Né Diferente E o cara vai querer Mostrar o rosto dele Aí eu pensei Em uma teoria aqui Que vai encaixar bem O motivo De mostrar o rosto dele Ao mesmo tempo Não mostrar Ao mesmo tempo Ter grandes revelações Ao mesmo tempo Fazer um sentido absurdo Com a minha teoria Que não é tirada Do meu furico Mas sim Teoria minha tirada De dois grandes arcos Dos quadrinhos Um muito famoso E um utilizado Recentemente Com o Loki Eu tô pirando Vamos lá Seguinte Nem parece Seguinte galera O que eu imagino Que isso aqui Vai acabar rolando E a minha teoria Estamos falando Do multiverso Como está O multiverso hoje Acontece algo Bem interessante Da Deadpool 3 Wolverine Que mostra o destino De um universo Ali né Não vou falar mais nada Sobre isso aqui Só que eu já tinha falado Em muito tempo atrás Vejam o meu vídeo De um grande plano Do Loki Para Deadpool 3 Wolverine Cara Aquilo lá Meio que se concretizou Meio que tá andando Pra esse caminho Ainda mais Que essa notícia aqui Se encaixa perfeitamente Na minha teoria De vingadores Do que pode acabar acontecendo Cara O multiverso tá cada vez Mais importante E o que eu acho Que pode acabar acontecendo É que O próprio Kang Enquanto o Mania Falou que Já viu tudo Ele já viu Como tudo termina Agora Beleza O que que eu acho Como O que que eu acho Que vai acabar acontecendo Em Loki Segunda temporada Mostrou pra gente Que era o Loki Vivendo Milhões E milhões De anos Em deslizes temporais Pra tentar encontrar Alguma forma De manter O universo principal A linha sagrada Marvel E manter Todo o multiverso vivo Ele ficou lá Muito e muito tempo E qual que era a solução Se entregar De todo o seu poder Pra manter Tudo aquilo vivo Só que a gente tá falando De um ser vivo ali né Só que a gente tá falando De uma parada natural Da vida E a vida Minha gente Existe começo Meio e fim Ela morre Ela acaba Todo mundo aqui Vai virar pó Um dia Embaixo da terra Ou em algum lugar Do planeta Ou em algum lugar Do universo E cara O destino Do multiverso inteiro É A sua destruição Em algum momento Uma hora Tudo vai acabar E o que eu acho É Se o homem de ferro No universo principal O Tony Stark Se sacrificou Pra salvar O universo principal O filme Vingadores Doomsday Que vai ser meio que Tipo assim né O fim dos tempos O dia do destino Chegou Digamos assim né É em Tradução literal Da minha cabeça Que eu não entendo Muito bem de inglês É o seguinte Esse homem de ferro aqui Lembra comigo Que em Vingadores Era de Hilton Tony Stark Que queria fazer Uma parada absurda Que deu o problema De criar o Hilton Ele queria criar Uma armadura Em volta do mundo E isso era só um cara Querendo descansar Uma variante Do homem de ferro Querendo descansar De viver a sua vida Em paz E não querendo ser mais herói Pra conseguir Proteger o planeta De tudo Só por causa Da ameaça Que ele viu Em uma visão Da feinticeira escarlate Pensa o que esse cara fez Criou o Hilton Agora pensa comigo Uma parada Tony Stark Conseguiu criar A viagem no tempo Só porque O garoto que ele gostava Criou a viagem no tempo Pra trazer esse pé de volta Não só o universo inteiro Mas principalmente Por causa dele Ele olha A foto do Parker Pra criar a viagem no tempo Cara Olha só o que eu acho Que esse cara aqui Desse outro universo Não pode acabar fazendo O que aconteceria Com o Homem de Ferro Se a Pepper Potts E a filha dele morressem Consegue entender? Isso a gente tá falando aqui De um Homem de Ferro De um outro universo Não do principal Em que a Pepper Potts E a filha dele Acabassem morrendo Pela causa dele E essa causa Fosse aqui Gerada Pelo que? Ele consegue ali Nesse outro universo Criar viagem no tempo Fica viajando ali Pelo tempo e tudo mais E acaba descobrindo Que o fim Do universo dele Vai acabar Chegando no fim O universo dele Está prestes a ser destruído Por um completo Ele precisa salvar O universo dele de novo Meio que aquela pegada Assim sabe? É O âncora ali Do universo dele morreu E ele precisa arrumar Isso aí Pra salvar o universo dele E não sabe o que fazer Então eu acho Que ele pode acabar Gerando ali Alguma máquina Algum mecanismo Pra salvar todo mundo Que é justamente Pegar A energia De outros universos Pra tentar salvar o dele E criar um universo de volta Perfeito Ou pra trazer de volta A esposa e a filha dele Que ele tanto quer viver junto Pra ter a família dele Perfeita de volta Que ele está disposto A destruir todo o multiverso Ou salvar o multiverso Ou salvar o multiverso Dessa destruição natural Pra preservar Tipo assim Cara, tudo vai ser destruído Eu preciso preservar isso aqui Eu não quero perder minha família Então ele vai pegar a energia De vários universos Unir elas Tudo em uma coisa só E criar a partir daí O mundo de batalha Que é Vingadores Guerras Secretas Criar um mundo perfeito ali Pra guerras secretas É um homem de ferro Querendo salvar o multiverso Que está morrendo naturalmente Porque Parte da jornada É o fim Precisa acabar em algum momento Esse cara vai tentar impedir isso aqui Igual o homem de ferro Tentou trazer todos os Vingadores E o universo Metade do universo de volta Parte da jornada é o fim E o que eu acho Que pode acabar rolando Isso aqui já vai ser o plot De Vingadores Guerras Secretas Só que aí Que vai adaptar O arco dos quadrinhos Guerras Secretas Aonde esse homem de ferro aqui Cara Que vai ter Nesse processo De salvar o multiverso Vai acabar ocasionando Duas coisas bem importantes Pra história aqui Deste homem de ferro Primeiro delas Vai matar a sua esposa E a sua filha No processo Nisso aí E ele vai tentar trazer elas De uma forma ali Diferente Nesse universo Que ele vai acabar criando Totalmente novo Remendado com vários universos Só que não vai ser a esposa E a filha dele Que era do universo dele Vai ser de um outro universo Pra suprir a falta delas ali Só que nesse processo Também vai ter algo Que vai ficar lembrando ele E vai quebrar a mente Desse cara Por um completo Que é a parada Que nesse processo Não só vai matar a esposa E a filha Mas vai desfigurar Metade do corpo dele E aí eu fico imaginando O cara vai ter Metade do rosto Destruído Vai botar essa máscara No rosto ali E a outra metade Vai ficar com o rosto bonitinho Pra mostrar Metade aqui galera Eu sou o Robert Downey Jr Beleza A outra metade Tô com o rosto Completamente cagado Pega aqui assim Essa metade aqui Deixa só isso aqui Isso aqui É Robert Downey Jr Todo esse resto aqui Tá destruído O cara tá sem cabelo Tá todo destruído E ele usa essa armadura Pra se manter vivo Sei lá cara Pensa uma parada assim Só que aí O que eu acho Que vai ser isso aqui E daí vai ter toda a história De guerras secretas ali Acontecendo Com o Quarteto Fantástico Que o próprio Kevin Feige Falou tá Captain America 4 Thunderbolts E toda a equipe Do Quarteto Fantástico Vai estar em Vingadores Doomsday E também em Vingadores Guerras Secretas Vai tá toda essa galera ali O Quarteto Fantástico Vai ser uma parada Completamente importante Nessa história Dos dois filmes Dos Vingadores E aí o que eu acho Que vai acontecer Nessa primeira parte Que os irmãos Falam assim Não tem como fazer Guerras Secretas Sem trazer O Doutor Destino Que a gente quer Do Multiverso Que vai ser uma variante Do Homem de Ferro Cara Nesse primeiro plot Eu acho que eles podem Acabar abordando aí Uma história dos quadrinhos Um arco dos quadrinhos Que envolve o Multiverso Pra caramba Que é o Loki Se tornando O Deus das Histórias O Deus do Multiverso Digamos assim Onde é uma história Que tem uma legião De Doutores Destinos Multiversais Que são liderados Por um Super Doutor Destino Entendeu? E eu acho que Tipo Lembra os robozinhos Do Doutor Destino Que ele cria Com a mesma aparência dele O mesmo uniforme E traje dele Que são roboz Cara Ou pode ser roboz Aqui no Universo Marvel Que é tipo A Legião de Ferro Que tudo mais Ou podem ser Variantes De outros universos Eu ia preferir Que fossem roboz E não tivesse Ele ia ser só um Doutor Destino mesmo Contra uma galera Eu acho que ele já Está fazendo isso aqui Também dentro do MCU Nessa história aí O Loki acaba descobrindo Que ele vai lá Pro fim dos tempos Ele precisa proteger O Multiverso inteiro E ele começa a criar Nos quadrinhos Os Vingadores Multiversais Você que assistiu Deadpool aí Tá Você que assistiu Deadpool aí E você que viu Nossos vídeos de Loki E viu as minhas teorias Aqui no canal Vai dizer que a Marvel Não parece que está Caminhando para essa parada De salvar o Multiverso Com o Loki Orquestrando todas as coisas Ali Para justamente Salvar o Multiverso Trazer os Vingadores Multiversais Cara Deadpool Wolverine Tá na Marvel Já praticamente Tá lá Entendeu E ainda mais Tá em contato Com a VT Não é spoiler Porque tá nos trailers Aqui o tempo todo Deadpool e Wolverine Já tá em contato Com a VT Então você fica pensando Ali É o Loki Mexendo os pauzinhos Para criar os Vingadores Multiversais Porque ele também Vê tudo Ele já vê o que vai Acontecer Ele já vê Prever O que vai acontecer Você que viu nossos vídeos De Deadpool Recentemente Vai sacar isso aqui Eu acho que essa Primeira história Ali Vai ser focada Em núcleos Tanto do Loki Recrutando esses Vingadores Multiversais Quarteto Fantástico Com os Vingadores Da Terra E ainda mais Contando a história Ali Desse Homem de Ferro Disposto a destruir Todo o Multiverso Que cara Se ele tá tentando Salvar o Multiverso Da sua destruição natural A gente tá falando aqui Do Loki Que tá sentado lá Tentando manter tudo vivo Então tem que estar Esses dois spots Acontecendo Ao mesmo tempo Porque cara 2026 Tá aí cara É menos de dois anos Pro filme Não tem muitas produções Pra trabalhar Eu acho que não vai soltar Um Loki 3 Antes de Vingadores E é sensando Mas eu acho difícil Então eles vão ter que trabalhar Com o que já tem E pra anunciar esse cara Pra anunciar os diretores E pro filme Tá com menos de dois anos Enunciado Se não tem um roteirista Já decidido Escrevendo o roteiro Beleza É uma coisa Agora o Kevin Feige Já sabe o plot Que quer trabalhar Pra trazer o Doutor Destino Com o Robert Downey Jr Ele já sabe Que o plot Vai envolver Doutor Destino Guerras Secretas E ainda mais Variantes do Homem de Ferro Eu acho que isso aqui Já tá A minha teoria é essa Entendeu No primeiro filme De Vingadores Doomsday Trabalhar esse arco Dos quadrinhos Do Loki Recrutando os Vingadores Multiversais E ao mesmo tempo A história do Homem de Ferro De um outro universo Tentando salvar O multiverso Pra proteger a sua família O seu universo Que vai ser destruído Pegando a energia Do multiverso Pra salvar o dele E criar um universo Perfeito Vai abordar o arco Vai abordar o arco Dos quadrinhos Guerras Secretas Entendeu E eu acho Que ali Com o cara Tendo tanto poder Redigindo o universo Inteiro A partir dele Eu acho Que esse cara Aqui vai ter O seu poder Corrompido Ainda mais Tipo assim Sou tão poderoso Que vai corromper O cara Ainda mais A marca A destruição No seu corpo Estilo Darth Vader Que vai ficar Lembrando o cara O tempo todo Que ele perdeu A sua verdadeira família Aquela que tá ali Com ele Não é a verdadeira E isso vai deixar O cara Completamente Maluco Das ideias Se tornando ali O vilão Da história De Vingadores Guerras Secretas Onde vai ter Um universo inteiro Remendado Com a energia De vários universos E personagens De vários universos Primeiro filme É trabalhar Poucos Vingadores Multiversais Deadpool Wolverine Algum outro Ali do multiverso Monica Rambeau E tudo mais E os Vingadores Da Terra Principal Com o Quarteto Fantástico De um outro universo Já foi anunciado Na San Diego Comic Con Ali que eles vão Sim fazer parte De um outro universo Dos anos 60 Futurista E vai remendar Essa galera ali Pra Vingadores Doomsday Ao mesmo tempo Trabalhando o arco Do grande vilão De Guerras Secretas O outro filme É aquele Ultra Mega Mega Blaster Fan Service Tobey Maguire Andrew Garfield Toda aquela galera Toda Toda Todo mundo Contra o cara Combater o Doutor Destino No final de Guerras Secretas Eu acho que vai terminar ali E eu espero que termine Porque o final é maravilhoso Do quadrinho Que é o Reed Richards E a sua família Se tornando uma família E recriando Completamente O multiverso Do zero Com o poder Do seu filho Ali também Com o poder Ali do homem Molecular Que ele vai ter Dentro dele Então tipo assim Eu fico imaginando Que pode ir Pra esse caminho E cara Olhando assim Na minha cabeça Essa teoria Faz total sentido Ia ser irado Ia ser fácil Da galera Entender O plot Desse homem de ferro E do porquê Que ele se tornou Vilão Porquê que ele é o doutor Desse cara A armadura do doutor Destino do homem de ferro É quase a mesma coisa Pensa um homem de ferro De um outro universo Que mexe com magia E mexe com tecnologia Ao mesmo tempo É fácil ele pegar E puxar essa energia Do multiverso Pra criar esse mecanismo Mágico Multiversal Tecnológico Futurista Pra criar Esse outro universo Completamente dele E ao mesmo tempo Cara Vai dar pra fechar Todos os arcos E todas as histórias Até porque Eu acho que esse cara aqui Vai ser uma variante Do homem de ferro mesmo Porque cara A gente aqui é os nerdão A gente aqui fica vendo Vídeo no youtube O tempo inteiro De super heróis E coisa e tal E criando 10 mil teorias O grande público Eles só vão lá Ver o filme Gastei meu dinheiro No bem gasto Me diverti por 3 horas E volta pra casa E espera 6 Um ano depois Pra ir assistir outro filme De novo Entendeu? Então se você pegar O Robert Jr. Que aquela pessoa Foi martelada Por mais de 10 anos Que é o homem de ferro O grande salvador da Marvel E trazer o mesmo ator Que fazia aquele personagem Sendo o Victor Von Doom Um outro personagem Completamente aleatório Que não tem nada a ver Com o homem de ferro Não vai fazer sentido As pessoas vão ficar confusas O grande público Vai ficar confuso E vai ficar complicado De entender isso aqui É mais fácil Entenderem que é uma variante Do homem de ferro mesmo E o mais legal Kevin Feige Utiliza o doutor destino Um nome absurdo Traz um baita ator Trabalha separada Com base De uma variante Do homem de ferro Faz guerras secretas Pra caramba E depois Quando rebutar O universo Marvel Depois de Vingadores Guerras Secretas Ele traz de fato O Victor Von Doom Entendeu? Onde o Quarteto Fantástico Vai ser importante Nesse universo Os X-Men São importantes Nesse universo Victor Von Doom Vai ser importante Nesse universo Aí você traz Um outro ator Interpretando o Victor Von Doom E é isso aí Entendeu? Trabalha a variante Do homem de ferro Como destino Que vai ficar aqui Na cabeça dele Com a visão do universo Dele sendo destruído Ele vai falar Cara é o destino Do multiverso Destruído É o destino De não sei o que Acabar de tudo Eu tenho que mudar Esse destino Cara Ele não precisa Falar o nome dele Ele só precisa Ficar falando Destino 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 Que a galera Vai falar Doom 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 Ele é o Doom Entendeu? Triste pra quem gosta Do Victor Von Doom Direto Agora se você não Estava curtindo Eu espero ter mudado A sua ideia Com a minha teoria Ou Piorei a tua ideia Ainda né Piorou ainda mais Eu quero saber A tua opinião Sobre a minha teoria Aqui E ainda mais Sobre essa notícia Eu tô feliz Pra um caramba Eu tô feliz Pra um caramba Cara Fabio Donner Jr Vai trabalhar Até os 90 anos Com a Marvel Pelo jeito Cara Esse cara aqui Vai ter que fazer Uma tatuagem Da Marvel Deve a minha vida A Marvel Pô Tatuagem aqui E cara O cara é um bom ator Ganhou o Oscar Ali ano passado O cara não O cara não brinca Em serviço Então Atuação O cara vai entregar E eu acho que Os irmãos Russo Vão fazer um bom filme Fizeram muitos bons filmes Dentro da Marvel Agora Pra mim Eu tô feliz pra caramba Quero saber o que você acha Até o próximo vídeo E Tica tica